E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Geraldo Nesse vídeo eu vou tratar aqui de um assunto do investimento do CDB mais limite de crédito do Banco Inter Pra você que não conseguiu crédito em nenhuma instituição financeira Fez a conta aí, não foi aprovado na função crédito, tem somente o débito Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui que passado 17 dias que eu paguei a primeira fatura Começou a constar aqui no Serasa o histórico de pagamentos Banco Inter E isso aqui pode ajudar bastante lá na frente Pra que outras instituições possam ver que você já tem crédito em nenhuma instituição E talvez isso facilite você conseguir em outras, tá? Aí o que é esse investimento? Falando aqui rápido, é você investir no mínimo R$100 Você vem aqui, ó, investimentos Investir, tá aqui lá em cima que eu já investi, renda fixa CDB mais limite de crédito E tá aqui, o mínimo é R$100 Eu posso investir mais se eu quiser, a qualquer momento, por exemplo, R$200 Eu ia ter um cartão de crédito agora Com R$300 de limite, tá? Posso resgatar quando eu quiser Mas esse investimento tem um vencimento de até 3 anos, tá? E isso pode ser muito bom Pra ajudar lá no seu score No seu Serasa Diz eles que ter um cartão muito recente também pode baixar seu score Mas a longo prazo deve aumentar sim Investir não é uma coisa que nem todo mundo gosta, tá? Porque é tipo se você estivesse comprando um cartão de crédito, entre aspas A gente gosta de ganhar Mas quando você tá negativado, você tem que ter ciência que ninguém mais confia em você Você não tem confiança mais de ninguém, porque o seu nome tá sujo Então, isso aqui talvez possa te ajudar um pouco Você tem um dinheiro parado, vai lá todo mês investe R$100, R$100 E você vai ter esse cartão de crédito E também vai ter o seu dinheiro lá aplicado Então, eu recomendo fortemente que vocês façam esse teste Eu testei aqui E eu tinha muita dúvida se ele ia aparecer aqui Aqui não vai dar nenhum detalhe se foi CDB ou não, tá? Vai aparecer como se fosse um cartão de crédito normal E isso pode te ajudar bastante lá na frente Se você não tem nenhum cartão hoje em dia E é isso aí, galera Espero que vocês curtam aí a dica Tem vários detalhes também sobre essa conta do Inter Podemos citar que você pode sacar gratuitamente no 24 Horas à vontade Isso é muito bom O cashback de 0,25% sobre o valor da fatura O cartão é internacional e também tem a opção do cartão virtual Eu vou ficando por aqui, tá? Depois eu trago mais vídeos aí pra vocês Qualquer dúvida aí, só posto tantos comentários Valeu, abraço